Em Teresina o verão é chuvoso, mas quem disse que é menos quente? De vez em quando até cai uma chuvinha, mas o céu assim nublado forma uma espécie de estufa aqui embaixo. O resultado são temperaturas na casa dos 30 graus, mas nada que atrapalhe a vida do teresinense já acostumado ao calor. Muito calor! Em dezembro estava chegando a quase 40 graus e agora que começou a chover a temperatura está a 30 graus. Está excelente para a gente, muito frio. Frio? É, com 27 graus tem gente que aproveita e tira o terno completo do guarda-roupa, com direito ao chapéu. Eu saindo na rua só saldo interno engravado. É uma mania que eu já peguei. Não importa a temperatura? Não, não, não. Enfixamento porque aí que é quente. E ele está certo, porque mesmo com o tempo nublado, a orientação dos dermatologistas é usar o filtro solar, mesmo que o sol não apareça. Mas são poucos os que seguem a recomendação à risca. Há quatro anos, é passado pelo médico. Mesmo quando está nublado assim? Nublado, nublado, porque o tempo agora está frio, de vez em quando parece sol. Se para a maioria dos brasileiros 31 graus é quente, o terezinense anda rindo à toa. Dá para andar tranquilo pelas ruas e praticar atividade física ao ar livre. Depois que o chuvou melhorou, né? Antigamente eu tinha que fazer ou 5 horas da manhã ou depois das 8 horas. Como agora esse tempo está a menos, eu estou fazendo entre 8 e 9 horas. E por aqui o período chuvoso e abafado tem até um nome carinhoso. Encapaçado que nós chamamos aqui, né? O que é encapaçado? É assim o ar cheio de nuvem. Nós chamamos de encapaçado.